Ligados Integrados. Realização, Canal Rural. Oferecimento, Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira santa e eu agradeço a você, produtor rural, por abrir as portas da sua casa para a gente conversar aqui no Canal Rural. Vamos falar dos movimentos dos mercados de aves e suínos. Confira o que é destaque no Ligados Integrados de hoje. Rastreabilidade na indústria vírgula garante o sucesso da produção e contribui para uma cadeia mais eficiente. Especialista explica os impactos desse sistema e o que muda na renda do produtor. E ainda hoje vamos conhecer os melhores produtores integrados de frango do Rio Grande do Sul. Eles levaram para casa o prêmio Super Agro Seara. Tudo isso e muito mais agora. O Ligados Integrados está só começando. E a gente começa o programa de hoje falando de rastreabilidade. Um recurso que permite ao produtor registrar todas as informações sobre a produção e os animais. Um mecanismo obrigatório para manter os níveis de excelência da cadeia vírgula. Em uma granja de matrizes com 5 aviários e capacidade para 64 mil aves, todos os dados, os números e os procedimentos são controlados. Graças à rastreabilidade, é possível identificar a origem da carne que a gente come, sabia? Rastrear os cuidados e as práticas de bem-estar animal empregadas na criação das aves. Tudo isso ajuda a tornar a avicultura cada vez mais sustentável. Quer saber como? Olha só! Um conjunto de medidas permite controlar e monitorar todas as etapas de produção para garantir a qualidade dos alimentos que consumimos. A rastreabilidade permite controlar desde a origem do frango no campo, passando pelos procedimentos no frigorífico, a distribuição nos pontos de venda, até chegar à mesa da nossa casa. A rastreabilidade é uma importante medida para garantir segurança alimentar, bem-estar animal e sustentabilidade. Tudo começa com os ovos ainda nos incubatórios. A gente trabalha com toda essa rastreabilidade, porque quando encontrar qualquer dificuldade, a gente seja ágil na resolução do problema. Então esse é o objetivo de estar tudo rastreado para ter uma garantia que o nosso produto vai chegar na mesa do consumidor e qualquer falha que tenha, a gente já corrige rapidamente o processo. E quando as aves chegam para os cuidados dos produtores, o rastreamento continua. O nosso processo da rastreabilidade se inicia na chegada do caminhão aqui na granja. Antes de entrar, ele assina um livro de visitante. Ali ele informa o nome, a hora que ele chegou, a placa do veículo, de onde ele está vindo. Após isso, o funcionário aqui da granja, ele pega o relatório de pintinho, que vem com todas as informações do lote, o lote de matriz, a idade, a composição. Esse relatório vem com umas vacinas que foram feitas no incubatório. A partir da descarga desse pintinho na granja, o produtor passa todas as informações desse relatório para a FAO, que é a ficha de acompanhamento do lote. Essa ficha de acompanhamento do lote se torna a documentação do lote a partir desse momento. Se anota mortalidades diárias e consumo de águas diárias, o máximo e mínimo de temperatura, a umidade, quais produtos foram utilizados durante o lote. A gente também faz peso semanal do lote, a cada sete dias a gente faz esse peso semanal. E também a gente faz a visita semanal aqui no produtor, para orientar a questão de manejo. Todos os lotes são rastreados desde o momento do alojamento até a apanha para o abate. Os documentos com os registros do lote ficam arquivados durante cinco anos. O Paulo Fernando registra tudo. Quanto mais informações, melhor. A rastreadibilidade pode ter segurança para a gente e principalmente para o consumidor final, que vai comer esse alimento lá na frente. A rastreadibilidade permite identificar qualquer desvio sanitário, de manejo ou de origem de lote. O processo é essencial para atender o maior potencial de qualidade do produto final. Então, através do código do lote, do turno produzido, do dia, da data do abate, a gente consegue obter toda a procedência até chegar na origem dos lotes. Tanto nome do integrado, matrizes, incubatório de procedência e tudo mais. Tendo tudo documentado, padronizado, nós conseguimos identificar possíveis desvios. E a gente continua falando sobre esse tema com o Paulo Pelissaro, que é médico veterinário e especialista em saúde animal. Bom dia, Paulo! Já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Ligados Integrados desta sexta-feira. É um prazer recebê-lo aqui para a gente falar sobre um tema tão importante, né? Rastreadibilidade. Bom dia, Beatriz! Muito obrigado pelo convite e é muito bom estar aqui com vocês e conversando um pouquinho sobre esse relevante e importante tema. Paulo, desde que se produz frango para a indústria, perdão, existe a rastreadibilidade? Exato! O processo de rastreadibilidade, ele iniciou juntamente com a agricultura industrial. Então, ele é inerente aos processos. Obviamente, com o passar dos anos, ele foi sendo aperfeiçoado, foi sendo mais detalhado e foi sendo registrado de formas mais eficazes. Mas, especialmente nas últimas duas décadas, nos últimos 20 anos, a rastreadibilidade evoluiu muito, tanto para atender o mercado nacional quanto aos principais mercados importadores do mundo. E os mais exigentes, inclusive, nesse tema. Um ponto muito importante é o registro documental dessas produções. Como que funciona hoje? Quais são as etapas em que a gente consegue ter esses registros para determinar essa rastreadibilidade de uma forma melhor? Ótima pergunta. Na verdade, todos os registros começam desde a parte genética, desde as granjas de avós, que a gente chama, passa pelas granjas de matrizes, pelos incubatórios, fábricas de rações, pelos veículos transportadores, as granjas de corte e até o abatedor. Há documentos em todas as etapas produtivas, então, planilhas de registro, checklists, outros documentos com registro de informações dos lotes, das mais diversas, documentos oficiais também, como guias de trânsito animal, boletins sanitários, certificados sanitários, no caso de reprodutoras, e tantos outros. Isso tanto em papel, quanto também registrado via sistemas, via softwares, que garantem que as informações sejam transcritas e percorram toda a cadeia produtiva. E quais são justamente essas etapas que envolvem essa cadeia na produção agropecuária? Acho importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso também. Certo. De forma bem resumida, então, começa em granjas de avós, incubatório de avós, granjas de matrizes, os incubatórios de matrizes, as granjas de frango de corte, as fábricas de rações que atendem essas etapas, os abatedores em si, produtos termoprocessados, ou further processing, enfim, ou produtos embutidos, depende do caso, até o consumidor final. Então, durante todas essas etapas, nós temos informações de registro e rastrabilidade que são mantidos e que são passados etapa a etapa. Trazendo agora para o mercado, para o consumidor final, onde o frango chega na mesa. Você acha que num futuro muito próximo, o consumidor vai comprar um frango e vai poder traçar todo o caminho feito por essa ave? Há casos e casos e mercados e mercados. Então, as informações, elas estão disponíveis dentro do nosso sistema de gestão de qualidade, certo? E hoje já existem consumidores aí de vários países, enfim, e mercados específicos que já nos exigem, né? Que nós mandemos de rotina a rastrabilidade, determinado contêiner até as granjas de matrizes, né? Em termos de mercado interno, também as demandas oscilam um pouco de um lado para o outro, de um período para o outro, certo? Mas é possível que no futuro, como eu comentei anteriormente, que haja evolução da rastrabilidade para níveis mais avançados, né? E que a gente tenha isso de diversas formas, ou eventualmente até por outras mídias disponíveis ao consumidor final. Paulo, e é um processo muito 360. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como que acontece esse processo, por exemplo, entre o produtor que está lá dentro da granja e também os fornecedores. Como que acontece tudo isso, essa comunicação? Como que ela é feita? Certo. Bem, dentro do sistema integrado, né? Todos os fornecedores, então, de ração, de matriz de um dia, de pinto de um dia, enfim, de vacinas, eles fazem parte do sistema de integração. Então, esse é o primeiro ponto, é um sistema fechado e controlado, que todos os insumos, né? Todos os inputs estão sob nosso controle. Mas, dando alguns exemplos, né? Quando o médico veterinário vai a uma granja de matrizes, né? E vai fornecer uma vacina, é feito o registro, primeiro, do recebimento dessa vacina da empresa. Então, quem que é o fabricante? Qual que é a dosagem? Qual que é a via de aplicação? Qual que é a partida, né? De produção dela, qual que é a data de vencimento. Então, isso, quando chega a vacina às mãos do médico veterinário, quando ele leva a granja, ele vai registrar também qual foi a aplicação, quantas mil doses, quantas mil aves, se for necessário o jejum ou não jejum de água durante um período pequeno para que as aves recebam essa vacina, a via da aplicação, se foi via água de bebida, se foi via spray. Então, diversos pontos, né? Num exemplo bem simples, digamos, de vacinação. Mas vacina, os ovos incubáveis, as ações recebidas, enfim, demais insumos, todos são registrados em planilhas específicas e mantidas, né? Durante todo o lote. E quando, por exemplo, os ovos dessas matrizes vão para o incubatório, a gente tem como voltar e pegar essas informações da etapa anterior. As fábricas de rações também têm um papel fundamental nesse processo. Por quê? Exato, né? As fábricas de rações, elas são um processo bastante complexo, né? Então, nós temos nutricionistas, especialistas em formação de reações de frango, enfim, de matrizes, de perus, de suínos, extremamente especializados, aí a maioria dos colegas de comestrado ou PHDs, para fazer as formulações. Nessas formulações, há ingredientes micronutrientes, então, uma série de minerais, de polivitamínicos, de aminoácidos, de enzimas que compõem a dieta. E tudo isso, então, faz parte do que a gente chama de premix, então, são as vitaminas, os minerais, compostos maiores, como milho, como farelo de soja, como calcário, como fosfato, como sal, enfim, uma série de ingredientes que são dosados de maneira muito precisa, e todo o processo, digamos, de recebimento desses ingredientes, de armazenagem, a dosagem propriamente dita, o controle se a dosagem foi feita correta, certo? O envio para as granjas, tudo isso é rastreável ou via software ou via papel. Então, uma série de macro e micronutrientes, como nós denominamos, que são rastreáveis durante a etapa produtiva, e quando chega uma carga de ração, um caminhão de ração de 15, 14, 15 toneladas na granja, nós podemos, via rótulo, via notas fiscais e via outros documentos que acompanham, fazer a rastreabilidade reversa, enfim, o processo lá na fábrica de ração e saber quais os nutrientes e de quais origens e de quais partidas foram utilizados naquele momento. Então, eu acho que não seria exagero nenhum afirmar que a rastreabilidade, ela está diretamente ligada à produtividade de um produtor integrado, porque através desses dados, o produtor consegue verificar se um lote novo está desempenhando da mesma forma que o lote passado e por aí vai, né? Exato. A ração é uma parte dela, mas sem dúvida, os outros registros de rastreabilidade da granja, como por exemplo, monitoria de temperatura por parte do produtor, de umidade relativa do ar, se as aves estão na faixa de conforto, a cloração, o nível de água, entre outros, ou seja, registros também do manejo dele, do dia a dia, né? Fazem parte ou ajudam, né? A garantir um bom desempenho, saúde e bem-estar animal. Muito obrigada pelas suas informações, Paulo. Eu desejo um ótimo feriado para você. Até uma próxima. Para você também. Muito obrigado, Jornal, pela oportunidade. Um ótimo feriado para você. E você pode rever essa entrevista ou outras reportagens. Basta acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com barra Ligados Integrados. Aproveita e se inscreve também. Assim você sempre vai receber uma notificação quando nós estivermos ao vivo. E depois do intervalo, vamos saber quem foram os grandes vencedores do prêmio Superagro Seara, da região do Rio Grande do Sul. É daqui a pouquinho, não sai daí que eu volto já já. Meu nome é Adriano, Edinaldo e Dona Lúcia. Estamos aqui no produtor José Arnaldo e Angatuba. Ligados Integrados, volta já! Já estamos de volta e agora para falar sobre mercado. Março foi um mês positivo para as exportações da carne de frango. Comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento da proteína vírgula foi de 5,7%. Já no caso das exportações da carne suína, que ano passado atingiram uma máxima histórica, embarcando mais de 90 mil toneladas, esse mês de março não foi um mês muito efetivo. Vamos entender melhor esse cenário com o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Vamos ver? As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 418 mil toneladas em março, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. O número é 5,7% superior ao volume embarcado no terceiro mês de 2021, com 396 mil toneladas. Já a receita das exportações alcançou US$ 771 milhões, número 27% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, confirma a tendência de mercado para os próximos meses. Infelizmente, para os outros países grandes produtores, o Brasil está sendo chamado e está crescendo nas suas exportações, porque já é o maior exportador de aves do mundo, muito em decorrência da influência viária que está acontecendo no continente europeu e nos Estados Unidos. Essa é uma doença que afeta somente as aves, não afeta os humanos, mas diminui a capacidade produtiva dos grandes concorrentes do Brasil. No trimestre, as exportações de carne de frango alcançaram 1 milhão de toneladas, 10% maior que o registrado nos três primeiros meses de 2021. Em receita, as vendas do trimestre acumularam US$ 2 bilhões no período, número 31% maior que o ano passado. A China retomando como o maior importador de carne de frangos do Brasil, seguido pelo Japão e Emirados Árabes Unidos. Também chama a atenção o México, que não figurava entre os dez maiores importadores no ano passado, agora já está aparecendo como o quinto maior importador do Brasil, também decorrendo dessa mudança e das expectativas que a influência viária acaba gerando em todas as produções mundiais. Por isso, acreditamos que o Brasil deverá ter uma recuperação. Teve também recuperação em receita cambial, que demonstra necessidade de repasse do aumento de custos que vínhamos vivendo e que continuamos a viver com o aumento de custos dos nossos custos de insumo de produção. Esse repasse acontece no mercado interno e também no mercado externo. E agora, com essa tendência que o mundo está demonstrando de chamar o Brasil para complementar as suas produções locais, devemos ter um ano de recuperação para terminar o segundo semestre de uma maneira muito positiva. Já as exportações da carne suína alcançaram 91 mil toneladas em março. O número é 16% menor que o registrado no mesmo período de 2021, quando teve o segundo melhor desempenho da história, com 109 mil toneladas. Por isso, esse comparativo acaba parecendo que a exportação de março não foi muito positiva. Mas, ao contrário, ela é boa e denota uma tendência. Começamos o ano com 74 mil toneladas exportadas em janeiro, 71 mil em fevereiro, e agora já passamos para 91 mil toneladas, que é muito próximo da média das 94 que foram exportadas no ano passado. Isso demonstra uma tendência que conseguir uma receita de 190 milhões, embora não teve aumento de receita cambial em preço médio, também ajuda a equilibrar o grande impacto de custos que a suinocultura vem vivendo, especialmente suinocultura independente, mas também o suinocultor integrado, que tem na sua integradora um grande lastro para amenizar o prejuízo do impacto do custo, que cresceu mais de 100% no ano passado e só no primeiro trimestre desse ano já cresceu na casa de dois dígitos. E agora chegou a hora de saber quem foram os grandes vencedores do Superagro Seara, o prêmio que destaca os melhores avicultores e suinocultores do Brasil. Hoje nós vamos conhecer os nomes dos produtores de frango que se destacaram na região do Rio Grande do Sul. Tô doida pra conhecê-los. Na sexta-feira, dia 8 de abril, aconteceu mais uma edição do Superagro Seara, realizado pelo Setor de Agropecuária da Unidade de Trindade do Sul. Foram premiados os cinco melhores produtores de frango de 2021. Em primeiro lugar, Cláudio Pizzi. Em segundo, Lucas Favorito Fazenda. Em terceiro lugar, Joel Peruso. Em quarto lugar, Olimar Garlet. E em quinto lugar, Leandro de Barros. Os vencedores levaram pra casa prêmios em dinheiro, troféus, certificados e brindes. Já no sábado 9 de abril, o Superagro da Seara premiou produtores de aves que foram destaque no fornecimento de proteína de qualidade. A solenidade aconteceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ao todo, 13 pecuaristas foram premiados. Na categoria Matriz Recria, Melhor Viabilidade de 2021, Diana Andolfato Lunedo foi a vencedora. Na categoria Melhor Eficiência da Matriz Produção, o primeiro lugar ficou com Oudair Lambi. O segundo lugar, Evandro Martelli. E em terceiro, Tiago Petri. Na categoria Frango de Corte e Melhor Conversão Alimentar de 2021 para Frango Griller, o primeiro lugar ficou com Laudy Piloneto. Em segundo, Lino de Tuquievics. E em terceiro lugar, Honorino Dark. Os ganhadores Macho Pesado foram... Augusto Costella Dark. Em segundo lugar, Jonas Suzana Dark. E em terceiro, Ivaldo Ielaine Mazieiro. Já os ganhadores da Fêmea Pesada foram... Jaime Sheffel, Joel Biesec e Salomar Sonza e Nathiele Albuquerque. Criado em 2013, o Superagro é considerado um dos pilares para o controle de qualidade dos alimentos produzidos pela Seara. E o prêmio acontece anualmente para incentivar produtores. Os vencedores ganharam um troféu Superagro e vales de R$ 8, R$ 6 e R$ 4 mil, respectivamente. E vamos ver quem vai participar hoje aqui com a gente na tela do Ligados Integrados. Olha só, gente! É a Elisabeth Bajo. Ela é uma grande parceira aqui do Ligados Integrados e é correspondente também da unidade de Forquilinha, lá em Santa Catarina. Médica veterinária, ela sempre está presente aqui com a gente, trazendo dicas e informações técnicas. Na foto, a Beth descreveu que o frio já chegou por lá. E faça também como a Beth, posta aquela foto e marca a nossa hashtag no Instagram. Ou envia para a gente também através do WhatsApp. O número está aparecendo aqui na sua tela. Você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Ainda não? Então fica tranquilo que eu vou te ajudar. Pega o seu celular aí, ativa a câmera e mira para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para todos os nossos conteúdos e também para as nossas redes sociais. O programa de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima Sexta-feira Santa para você e um belo Domingo de Páscoa. A gente se vê na segunda-feira. Até lá! Tchau, tchau! Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.